Uau! Vira aqui, amor. Temos TV? Temos, já tá ligado. Vira aqui pra mim ver. Ai, que lindo. Não, mas tá ótima. É isso. Porque eu queria, porque aqui eu ponho a ergométrica, aqui ó. Ai, que susto. Abriu a clarabóia, gente. Não, então, porque eu queria ela virada pra casa. Mas por que vocês vão deixar ela fixa lá pra cama? Porque a gente vai levar uma ergométrica, gente. A ergométrica ela vai ficar aqui, ó. Então, eu deixo ela aqui, né? Eu acho que ela pode ficar aqui, mas na hora de pedalar eu ponho ela aqui, mas eu acho que até aqui dá pra pedalar. Dá tranquilo, filho. Dá pra ver, sim, ó. Dá sim. Mas se quiser ver melhor, vai, você põe a ergométrica aqui, pá, 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 pá. Põe ela aqui assim, né? É. Eu acho aliás que a ergométrica não vai dar que altura, né? Ou dá... Ah, pra você sentar, vai ter que ser aqui embaixo mesmo. É, mas é isso aqui, aqui, ó. Põe aqui no cantinho, ó. Tem espaço de sobra, filho. Dá pra ver. Isso aí. Mas eu acho que futuramente eu acho que eu errei nesse suporte. Por quê? Ah, porque ele ficou muito encostado na parede. Ah, amor, mas tá ótimo. Ficou bem seguro. Aqui pra cama ficou legal. Nossa, Zaldo, ótimo. Legal, né? Ela já tá ligada. Excelente. Só falta chegar o seu DVD. Isso aí. Comprei um DVDzinho, 169 reais. Já fiquei surpresa que custa só isso, o aparelho de DVD. Eu fiquei surpresa que custa tudo isso. Quem que quer hoje em dia um DVD? O Oswaldo. Porque não tem, não tá fazendo mais em quantidade, né? Posso falar? Não sei quantos mil vendidos. No mercado livre, né? Então tem gente, hein? Muita gente. Tem muitos, muitos loucos comprando DVD. É que você tem uma coleção de DVDs, de CDs, né? Isso aí é igual vinil, né? Tem aquela pessoa que curte, né? Ela gosta esse tipo de coisa. É da antiga, né? É diferente? O que você acha de diferente? Netflix e o DVD? Não sei. Não sei. É prazeroso. Você tem lá aquele... Ah, eu vou assistir tal filme e eu tenho. Às vezes você quer assistir um filminho daquele tipo, daquele estilo e não tá em cartaz. E você não encontra. Aí você fica com raio, né? Por isso. Vou apertar um pouquinho mais pra não ficar balançando. Ai, eu adorei, amor. Ficou ótimo aí. Gostou, né? Ficou legal, né, amor? Ai, uma televisãozinha assim ajuda. Dia de chuva, hein, amor? Sessão pipoquinha. Dia de sol que nem tá hoje não, mas em dia, ó. Agora sim, ó, justinho, ó. Top. Uh, moleque! Uh! E aí, galerinha do YouTube? Bom, vamos agradar o funcionário lá no fundo, né? Mas senão o cara, ele já tá meio que querendo entrar em aviso prévio. Final de construção, o cara falou assim, ó, tô pensando em procurar outra empresa. Então, quer ver como é que você segura seu funcionário na sua empresa? Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Lá, ó, você abre a geladeira. Não tem muita não, né? A gente tá testando. Quer ver, ó? Olha como a gente pega o peixe, ó. Ó. Então, quer agradar o Henrique? Você pega dessa aqui, ó. Essa aqui que ele gosta. Vamos ver. Quer ver a cara de sorriso do menino? Vamos ver. Henrique! Henrique, trouxe o negócio pra você. A cara de alegria do menino. Tava triste, olhando pro painel. Vou tomar essa aqui. Tá vendo, gente? Você quer agradar o seu funcionário, ó, e fala pra ele desistir de aviso prévio. Esquece aquilo lá, então. Continua sendo funcionário, beleza? Continuo, tá ok. Tem que deixar o pagamento em dia. Pronto, tá aí, ó. Ó aqui a situação que ela ficou aqui agora. Mostra aí pra nós, Henrique. O que que você tava fazendo, ó? O painel e a bateria estão piscando, tá vendo? O painel. Quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que o painel tá mandando energia direto pra casa. Certo. Tá usando o painel e a bateria. Só que ele tá usando mais o painel, né? Porque a bateria, você for ver, aqui ela tá com 100%. Entendi. Entendeu? Mas é porque ela tá nessa flutuação do 100%. Agora vamos criar o caso aqui de ver quantos porcento tá a bateria, né? Certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar o disjuntor do painel. Ele vai parar de piscar ali, ó, e tá 100%, né? Certo. Ele desligou a luz do painel, ligou a luz da bateria e acusou que tá usando a bateria agora, né? Certo. Ela já caiu pra 74%, que é a voltagem real dela, né? Sem o painel mandando energia pra ela. Ah, entendi. Entendeu? Agora se eu ligar aqui o painel de novo, né? Então, na verdade, as baterias estão com 70%, elas não carregaram todas. Não carregaram. Agora ela vai voltar aqui em funcionamento, né? Ela vai indicar que ela vai começar a pegar a energia, tá vendo que agora ela ficou fixa, a luz, quando ela começa a piscar, o que é que indica que ela tá usando a energia da placa solar pra alimentar a casa. Aqui tá usando que é a bateria, tá vendo? Deu dois pauzinhos nela ali. E aqui é a situação como se fosse de noite, né? Vamos desligar de novo pra mostrar, mas fica só a luazinha ali. Ah, então a casa consegue usar a bateria só da placa solar? Sem usar das baterias? Sim, ela carrega a bateria, dependendo da voltagem que ela tiver enviando, da empenagem também, né? Do quanto a casa tava gastando. E ela faz essa média. Ela usa o... Ela consegue gerar energia pra casa e carregar a bateria. Dependendo da quantidade de luz, né? Isso é esse... É o controlador. É o controlador que faz isso. O controlador. Já falou, ó, tá vendo? Já voltou a usar só a placa. Pra abastecer a casa. Tá piscando os dois juntos. Então ela tá carregando as baterias e usando a bateria. E usando, tá vendo? Tá até subindo e descendo ali o pauzinho da bateria. Entendi. Eu não sabia o que ele fazia isso aí. Aí você coloca aqui, ó. 75%. Ele tá usando ali, ele recebeu a informação que tá com 75% de bateria, mas tá carregando e mandando pra casa. Ele faz toda essa conversão automática, né? Você nem precisa mexer. Ele tá aqui, tá trabalhando sozinho. Tem que ficar só esperto com os LEDs aqui e ver se... No eventual, mas aqui você vai poder rodar. Acho que tem que fazer o teste de consumo, né? Eu não sabia disso. Eu achava que ele só mandava pra bateria e fim de papo, entende? Eu não achava que ele ia aproveitar do sol. Pra já abastecer a casa, né? Mas quando eu tiver tudo ligado, ela girando no máximo dela, a energia com mais sol, né? Porque se você for ver, hoje o dia tá meio nublado, tem bastante luz. Mas com mais sol, ela vai gerar mais energia. E você também vai ter mais consumo. Você não vai estar usando só a geladeira, no caso. Você vai estar usando a bomba da água, ventiladora, às vezes, a câmera de ré, o LED ou a TV. É, bastante coisinha. E ela vai fazer essa soma total, tirar o que ela precisa mandar pra bateria e mandar o que ela realmente precisa mandar só pra casa. E ela fica trabalhando automaticamente. Muito bem. E agora vamos ganhar uma extensão, então, né? É, a gente já fez ali o cabinho pra... Já tá a extensão aí? Já tá a próxima. Vamos lá, vou mostrar pra galera, gente. Vamos ver então, gente. Essa extensão que o Henrique fez. A nossa extensão, ó. Tá aqui. Ai, que legal, gente. Uma coisa muito bem feita, né, gente? É diferencial, né, gente? Quando ele faz um negócio bacana, olha. Bem... Então, é só. Suponhamos, gente, eu encontrei um lugar, um hotel, uma pousada, um camping, né? Não tem... Não tem placa solar, o sol tá fraco, tá nublado. Então, o que acontece? Ligo... Esse aqui no ônibus, naquele negocinho vermelho, eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei várias vezes. E liga esse daqui em qualquer tomada. 110 ou 220, lá onde faz, né, Henrique? Ele é automático, a usina. Pode ligar até 10 ou 220. E aí, gente, o que acontece? Então, ele já vai carregar as baterias via força. A Henrique precisa desligar alguma coisa quando fizer isso ou não? Ela desliga sozinha? Na verdade, você vai ter que dar... Você vai ter que ligar o disjuntor dessa carga, né, da usina. Pode deixar ele ligado também, né? Não tem importância deixar ligado. Você só chega e conecta. Mas não precisa desligar nada, nem ligar nada. E já automaticamente a breca, a placa solar? Na verdade, é um breca. Ela só vai mandar carga da energia, da rede elétrica, pra bateria. Ah, entendi. Ele vai carregar a bateria... Aí você vai olhar lá, deu 100% de bateria e você desconecta. Você pode deixar a controladora desligada, pra ter certeza de que a gente carregou 100%, entendeu? Ah, tá. Pra ver que se for de noite, ela não vai estar carregando mesmo. Tá, desliga aquele botãozinho lá da controladora. Desligar o disjuntor, é. Ou você pode ligar até o disjuntor dele. Estou aqui agora, gente. Estou aqui agora no... No busão. E o meu amigo Marcão... Está saindo com o busão dele, gente. Dá uma olhada na... Na criança. Na criança dele, gente. É bonito ou não é? Olha isso aqui. É, Marcão. Vou mostrar esse carrinho aqui no canal, hein, Marcão. Quantos metros de altura, Marcão? 4 e 10. 4 e 10? Olha isso, gente. Gente, eu ainda vou fazer um tour nesse ônibus pra vocês, pra mostrar essa criança por dentro. Gente, é assim, magnífico. Coisa assim, top. Olha o alinhamento dele. Coisa linda, né, gente? Muito bonito mesmo. Show de bola. Ó, gente. Estou entrando, então. Se você quiser subir no ônibus, vai lá pra cima. Mas eu vou com o Marcão aqui na frente, ó. Vai que eu preciso fechar a porta? Ela fecha sozinha? Ela fecha sozinha. Ô, louco, gente. Olha só. Olha só aqui, sim. Ei, luxo, hein, galera. Gente, vocês não estão sentindo. Mas o arzão condicionado, comendo solto aqui. Tamanho da criança. Ó, gente. O Marcão, ele me deu um monte de toque, meu, pra dirigir ônibus, que ele pilota profissionalmente. Esse ônibus aqui, realmente, gente, não é fácil. Tem que ser um profissional diferenciado pra dirigir esse ônibus que... Ô, Marcão, quantos marchas é esse carro? Seis marchas. Seis marchas. E olha, é macio demais, hein, Marcão? Ó, gente, ele tem que fazer tudo aberto. O mais aberto que eu faço com o meu ônibus, que ele é muito grande, ó. Marcão, mas se você anda com esse ônibus nesses lugares aqui, pô, eu tenho que andar com o meu também? Não é não? Fala o seu canal aí, Marcão, pro pessoal acompanhar vocês na viagem aí. É, é o Marcos Oliveira. Marcos Oliveira no Instagram? Tenho, tenho, isso. Marcos Oliveira no Instagram, gente. Vai lá acompanhar o Marcão nas viagens dele. Fechou. Marcão, eu vou pegar você indo embora, que eu vou descer aqui. Mas vou pegar você indo embora. Valeu. Fechou? Valeu, boa viagem. E aí, amor, chegou presente? Não destrói, que isso daí é sensível. Amor, deu bom, ó. Deu bom? Um leve toque no botão. E já era. E já vem direto o que você quer, né? É. E o branco? Aí tá no controlinho. Ah, tá. E você pode, mas não dá erro. Perfeito. Mas acabou aquele problema que tava dando de... De ficar mil cores. Cores, é feio. Piscando, festa junina. Oh, moleque. Controle remoto. Tchau, amor. Cabo, conector. Gente, eu pedi um DVD simplesinho, filco. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Faz falta. Porque, gente, ah, mas tem internet. Tem, a gente brinca, gente, que eu não gosto e tal, mas... É, tem hora, gente. Não adianta, você não quer ver aquelas coisas que tá na Netflix. Ou na Prime. Você tem, sabe? Você tem uma coleçãozinha de DVD. Aí você... Pum! Olha que bonitinho, gente. Olha, pretinho. Põe ali do lado da cama. E... Pega, escolhe o seu... O seu DVD. E assiste tranquilamente. Fechou? Agora... Oh, Henrique, esse conector da Fran. Aí você... É, ele é tomadinha, né? Esse inversorzinha. É inversorzinha. Então, aí vocês viram. Oh, Henrique, joga um inversor pra mim desse aí. Esse da mesa aí mesmo, por favor. E pronto. Bonitinho. Liga no acendedor, que a gente já mostrou pra vocês. Né? E liga o DVD. A televisão já tá ligada no 12 volts direto. A única coisa, gente, na verdade, aliás, que a gente tem aqui no ônibus, que não é ligado... Tive aqui, precisa de inversor. É só isso aqui. O voltador, né? E o notch, né? O notch. É, e o notch. Únicas duas coisas. O resto é tudo ligado no 12 volts, gente. Então, a gente tem esse inversorzinho. Tem um de 150, tem um de 75, que vai dar conta. Vamos ver como é que fica, então? Bom, gente, olha lá. Luz embaixo do painel da... Deixa eu filmar aqui, por aqui, ó. Olha lá. Luz embaixo do painel. Vem lá, ó. Aí o ônibus, gente, ó. Todo com iluminação, ó. Perguntaram muito pra gente como é que ia ser essa iluminação, né, Henrique? É. Olha, então. Casa toda. Essa aqui é toda iluminação que a casa tem. Claro, eu posso mudar de cor. Aqui tá azul. Né? E o banheiro também, gente. Ai, que coisa mais lindinha, gente. O banheiro. Deixa eu sentar aqui no vaso pra vocês verem. Olha lá, gente. Olha o banheiro. Então, é isso aqui, ó. Banheiro aqui. E, a gente, gostaram? Ficou bacana? Então, você vai tomar um banho com essa luz aqui. Fica bem gostoso, né, gente? Bem aconchegante, ó. De um dia estressante. Né, Henrique? De um dia estressante de viagem. Ó, você pode comprar outra fitinha, ó. É, pode completar aí, né? Pode comprar outra fitinha aí também, ó. Por volta do banheiro aí. É. É só ir emendando as fitas agora. É. É, gente, tá vendo? Aqui, se você quiser, eu emendo a fita aqui, que nem o Henrique falou. Mas, sinceramente, gente, olha. Tá bem iluminado, né? Nossa, não precisa mais que isso. Mais as outras lá. É isso. Um backup. Tudo bonitinho. Tudo funcionando. E vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Então, agora aqui, ó. Eu aperto, eu tive a gente que tá o off. Aqui, ó. Aperto off. Desliga. Aperto on. Liga. Se eu quiser uma cor diferente, eu ponho cor vermelha. Se eu quiser uma cor verde, eu ponho verde. Se eu quiser uma cor verde, eu ponho azul. E é isso, né, gente? Desliga. Liga. Fechou? Aí, se eu quiser... É só chegar mais perto daqueles controlinhos. Ah, eu quero luz só em cima da combi. Luz só em cima da cama. Aí eu pego, vou mais pertinho do sensor e ligo ele lá. Nossa televisão ficou aqui. Deixa eu ver se eu pego o controle aqui pra ligar ela. Vamos ligar esse controle remoto, Henrique? Ligar o DVD? Isso, controle remoto. Ligar o DVD. Ah lá, gente. Essa televisão foi ligada. Ligou a televisãozinha. E claro que a gente vai ligar o DVD agora pra passar um filminho, pra ver alguma coisa. E é isso, gente. A caminha tá aqui. Isso aqui, gente, perguntaram muito pra mim. Eu tava tocando no vídeo passado. Isso aqui é um tamborzinho, ó. Vou tocar mais vezes pra você ver. O Henrique agora vai fazer a ligação do DVD pra fazer o teste. Não veio pilha pra fazer o teste, né? Não veio? É isso, gente. Bem aconchegante, né, gente? A Franja largou umas malas ali, ó. Não limpou a louça ainda. Muito gostoso, né, gente? Com essa iluminação. Muito gostoso mesmo. Olha lá, lembrando que a nossa televisão, ela tem o recurso... Pai Henrique, deixa eu só dar uma viradinha pro pessoal. Olha lá, tem esse recurso pra virar a televisão. Se você quiser assistir aqui... Ou assistir só da cama. Beleza. E eu gostei muito do banheiro. O que é a televisão? É. 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 É.